A minha avó, eu não sei se eu sou descendente de português ou de africano, porque a minha avó, muito dessa, gostosa, traiu o marido dela com o escravo Benedito Silva. Então a minha mãe, a minha tia Solange e meu tio Benedito são filhos de Benedito Silva. A tia Gema, a tia Jupira, Francisco, Cassiano e Gema Doroteia, me disse, são filhas do Flávio Gonçalves Aço. Aí disse que quando a minha avó traiu esse Flávio, ela morava em Ribeirão, expulsaram ela de uma família, depois a minha avó, sabe, os três filhos, tudo, sei lá, eu não sei dizer direito a história. Se veio todo mundo pra São Paulo com ela, os filhos do mundo, ou se veio só os filhos do Benedito. Sei que, no fim da história, o que aconteceu? A família dele pôs ela pra fora, como ela, uma vagabunda, minha avó, traiu o marido. Só que o velho já traia a minha avó bem antes, ele tinha filho por todo quanto era escravo que tinha lá em Ribeirão. Mas o tratamento com a mulher é diferente, né? Só que aí a minha avó que se ferrou, né? A mulher nunca tem vez, né? O que aconteceu? Aconteceu que ela veio pra São Paulo, criou... Com ele? Não, veio só ela e os meninos. O escravo ficou? O seu Benedito, nem o seu Flávio, eu não sei que fim deu. Será que eles mataram? Só quem deve saber da história é a tia Solange. Pode ter sido sim, porque feriu a dignidade do homem branco. Da família, né? Não, disse que o negócio foi feio lá em... A mulher veio fugida, amor. O Ribeirão, é Uberaba. Uberaba, tá. Uberaba, Uberaba. Eu sei que na OND depois, tempos mais tarde, agora a minha avó antes de falecer, ela foi lá vender uma casa de fazenda que ela tinha. Só de quarto tinha 18 quartos. Aí vendeu... Olha a minha herança. A casa de fazenda, você sabe fazer 18 quartos, né? Aí eu não sei a história, Daniel, porque ninguém sabe contar essa história da minha avó. Por que que ela foi deserda se ela tinha essa casa? Nem a gema? A tia Gemma já morreu. Não, qual é o nome da guitarra de velha? Tia Solange? A Solange. A tia Solange, ela também não sabe. Primeiro que você nem acha ela, né, mãe? Nunca fala. A velha tem 90 anos, ninguém acha ela em casa. A Julieta começou a contar a história pra gente, mas também não sabe contar direito. Você lembra que ela tava contando? A gente tem que chamar elas pra vir aqui depois que terminar isso tudo aí, pra gente tentar arrancar a história. Eu sei que depois dessa história toda, a minha avó conseguiu vender essa casa-fazenda. Eu sei que na época quando ela vendeu, deu pra todo mundo um dinheiro. Até minha mãe pegou. Se eu não me engano, naquele tempo minha mãe pegou 5 mil reais. 5 mil reais era muito dinheiro. Porque são 11 filhos. Só que ela não deu nem pro tio Francisco, nem pro tio Cassiano, que já era um falecido. O tio Benedito ninguém sabe que fim deu, porque a última vez disse que ele tava lá em Minas, quando teve aquele negócio lá de rio. Aquela coisa que estourou lá de rio. Ele sempre trabalhou em ferro velho. Ah, eu esqueci o nome lá da química que estourou no lugar lá de rio. Ah, o Césio? Isso. Césio 134. Ele tava nesse lugar aí. Falava que ele tava lá e ele tinha morrido. Aí passou uns tempos... Não, não é 134. É um químico, mãe, que estourou, que uma menininha que tava no lixão e tal. E ele, todo mundo achava que ele tinha morrido. Mas só que aí passou tempo depois e ele veio até aqui em casa. Então ele não morreu aí. Deve ter morrido agora, né? Porque meu tio já era bem velhinho também. Se a tia Solange, minha mãe, tem 70, que é a Cassu. A tia Solange tá com... Deve tá com 80 já. Não, a tia Solange, a diferença de 4 anos, sempre, da minha mãe. Então, da família da minha avó, só tem a tia Solange. Se eu não pegar a história dela agora, nunca mais vai saber nada. É isso que eu tô falando. E a tia Solange sempre, ela tem uma foto do tio, do vô Flávio, que a gente sempre chamou ele de vô. Do Benedito, ninguém sabe quem é Benedito. Vê que bagunça. Bagunça. Entendeu? Nisso aí que disseram que expulsaram o Elogio cansado. Como ela ainda ficou com essa herança dessa casa, que há muito tempo depois ela foi e vendeu, antes de morrer, e dividiu um pouquinho de dinheiro pra cada filho. Entendeu? Só não deu pra três, né? O Francisco, o tio Didi e o tio Cassiano. O tio Cassiano, ele era prefeito lá em Cabo da Rocha. Tinha farmácia, era político pra aquele lado. Morreu cedo. O tio Francisco, ele tinha fazenda. Então, ele vai pro lado do sul. E eu nem sei como ele era. Nunca conhecia. A tia Jupira era a mãe da Julieta. A tia Gema também morava aqui no Socorro. A tia nunca conhecia nada. A filha não tá naquilo. A tia Solange ainda teve aquele ticantinho lá dentro, naquela casa da Rola, né, Gema? Ela mora bem ali. O pessoal é humilde ali, mas ali é bem arrumadinha, né, mãe? A tia Julieta era a cantora. Ela cantava no Rio da Sofila. Viu a minha família de artistas. Só que a tia Cassiano, o Lima do Arte. A tia pequena era... Expõe o Lima do Arte. Ele safava.